Bem-vindo ao Cola Com Nós, o canal de educação mais top desse Brasil. Tu tá chegando agora ou tu já é inscrito? Já se liga em mais um vídeo do quadro Guia para Calouros. Hoje eu vou te mostrar como se dá bem nos trabalhos em grupos na faculdade. E você que é do ensino médio também já se inscreve, porque essas dicas também servem pra você. Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Mais um vídeo da nossa série Guia para Calouros. E é bom eu falar pra vocês que esses vídeos, mano, não são só pra galera da UNB, não é só pra galera de Brasília. Esse vídeo é pra qualquer pessoa. Claro, eu dou um foco sobre faculdade porque é Guia para Calouros. Mas você que tá no ensino médio também, mano, pode se ligar nas dicas, pode se inscrever no canal. Tem dúvida? Me segue lá no Instagram, me manda mensagem, mano. A gente bate um papo, eu vejo o que eu posso fazer pra te ajudar e como eu posso fazer mais conteúdo que vai, tipo, clarear um pouco a sua mente. Porque a primeira coisa de tudo que eu tenho que falar nesse vídeo é, mano, não adianta, não adianta você querer ser o fodão, querer ser o robo solitário. Eu vou viver sozinho, eu vou entrar na faculdade, não vou precisar de ninguém, vou fazer meu curso, vou fazer minha carreira e foda-se. Não adianta, mano, isso não vai existir. Todos, todos os cursos, em algum momento você vai ter que fazer trabalho em grupo. E, mano, você pode te contar uma coisa? Na sua vida inteira, provavelmente, você vai ter que fazer trabalhos em grupos. Você pode ter tido a pior experiência do ensino médio, ter feito um trabalho merda, ter sido uma confusão, mas agora é o momento de você aprender a fazer trabalho em grupo, porque isso vai fazer muita diferença, tanto na sua vida profissional e até na sua vida pessoal, mano, pra se organizar com as pessoas. Porque você sempre vai precisar delas. Acho que a grande diferença do ensino médio pro ensino superior, pelo menos nas faculdades federais que eu conheci, é muito assim. As matérias, elas são feitas por pessoas de diversos cursos, de diversos semestres, então vem gente de todo lado. Isso tem uma vantagem e uma desvantagem. A vantagem, mano, é que você pega muitas opiniões diferentes. Então, quando você vai fazer um trabalho, você tem pessoas da engenharia química, aí você também, sei lá, você pega um cara da história. Então, as pessoas, elas têm bases de cursos diferentes, então elas têm conhecimentos diferentes. Uns são muito bons escrevendo, outros são muito bons falando. Uns têm um conhecimento técnico mais voltado pro meio ambiente, ou têm um conhecimento técnico mais voltado, sei lá, pra administração de empresa. Você pode unir tudo isso e fazer um trabalho foda, um trabalho maneiro. Só que também é uma desvantagem, porque cada um tem uma opinião, cada um vê o mundo de um jeito, cada um tem a sua famosa epistemologia. Se tu não sabe o que é, já dá uma pesquisada. É termo acadêmico, então você já vai pegando as manhas. Mas, mano, de qualquer forma, sempre você vai ter uma diversidade nos grupos. Claro, quando você não tá fazendo uma matéria apenas do seu curso, apenas do seu semestre, com a galera que você já conhece. Mas o principal objetivo desse vídeo não é só falar sobre as diferenças, mano. Eu quero te mostrar os macetes. Como você pode desenrolar pra fazer trabalho em grupo. E isso, mano, você já pode começar a treinar agora, no ensino médio. Porque, sério, me escuta. Isso vai ser pra vida inteira. Eu uso isso nos estágios, eu uso isso nos trabalhos que eu já trabalhei, eu uso isso ainda no meu curso, e isso faz muita diferença. O primeiro de tudo que é bom a gente falar é, a maioria dos seres humanos, se não todos, querem conseguir fazer o máximo de coisas possíveis, com o mínimo de esforço possível. Então, você quer fazer muita coisa, sem ter que se esforçar tanto. Só que a maioria da galera não faz muita coisa. Ela se esforça pouco, faz pouca coisa. A maioria das pessoas vem com essa mentalidade de, mano, porra, fazer esse trabalho, né? E vamos ver o que vai dar aí, vamos conversando. Então a primeira coisa que você já tem que fazer, mano, quando o trabalho começar, é, separe as tarefas. Todo o trabalho que você vai fazer tem atividades, planos de ação, coisas que você vai ter que operacionalizar, que você vai ter que fazer. Lista isso, mano. Vai mais fazer diferença na qualidade das coisas que você faz, é o jeito que você pensa. Se tu quer ser um desses caras merda, que quer fazer um trabalho meia boca, que veio pra fazer as coisas mais ou menos, só tá na faculdade pra cumprir a burocracia e depois ficar desempregado fora da faculdade, é sua responsabilidade. Mas se você quer fazer uma parada bem feita, mano, pra depois que você sair da universidade, você ter alguma coisa pra oferecer pro mercado de trabalho, pro mundo e eles te pagarem por isso, faça o melhor possível. E a primeira coisa é, se você tomar a liderança, se você tomar a responsabilidade do grupo, provavelmente as pessoas que estão mais animadas vão seguir as suas orientações e provavelmente as pessoas vão acabar fazendo melhor um trabalho. Se existe uma outra pessoa que também quer tomar o rumo, também quer tomar as orientações, mano, conversa com ele e tal, você vai ter mais um pra te ajudar, é até melhor. Não existe competição. Então a primeira coisa de tudo é, separa as tarefas, separa tudo que você tem que fazer, separa tudo que o grupo vai ter que fazer. E sempre, sempre, por mais que eu te dê essa dica, por mais que esse vídeo chegue no Brasil inteiro e todo mundo, todos os alunos do mundo assistam esse vídeo, todo grupo vai ter o famoso sanguessugo, o chupa-cabra, o carregador, aquele que multa nas suas costas, você chega a pesar 102 quilos, você fica ali, ó, que você tá sentindo o peso dele, o famoso vagabas. Então sempre vai ter esse maluco. Depois que você listou as tarefas, já identificou com quem vão ser os montadores, as pessoas que não querem fazer nada, então você vai alocando essas tarefas pras pessoas de acordo com o nível delas de empenho, de quanto elas manjam, pergunta pra elas o que elas gostam mais, porque as pessoas se empenham mais com as coisas que elas gostam de desenvolver. Agora uma dica boa, mano, pra você que tá chegando e ainda não conhece, são as ferramentas pra você fazer o trabalho remotamente. Essa coisa de ficar se juntando, isso é muita coisa de calouro, mano. Então já é guia pra calouro pra isso, pra te dar essa moral pra você pular uns degraus aí, que é, vamos se encontrar, vamos fazer uma reunião, aí fica 3, 4, 5 horas fazendo um trabalho que não vai chegar a lugar nenhum, porque em grupos muito grandes, 3, 4, 5 pessoas já fica difícil. 3 você ainda consegue, mas a partir disso já fica mais difícil. Então faça trabalhos remotos. Existem diversas ferramentas hoje online que te ajudam a fazer isso. As principais são as ferramentas do Google, que é o Google Drive, onde você pode upar os documentos, se você não conhece, mano, já se liga aqui nos links pra você aprender, pra você pegar os esquemas. Então o Google Drive pra você upar os documentos. O Google Docs, que é tipo um Word online, pra você poder escrever. Várias pessoas podem escrever ao mesmo tempo, pode fazer comentário, pode arrumar o que o outro fez, pode comentar o que ele arrumou. Você pode fazer todo o trabalho escrito online. Também tem o Google Sheets, que é aquele da planilha, então você pode montar a planilha se for preciso, gráficos, o que você for precisar fazer, mano, tem como fazer online. E claro, por mais que você tente fazer o trabalho junto, todo mundo conversando, você vai ter que dividir os conhecimentos entre as pessoas pra vocês poderem fazer mais ágil. Então provavelmente o professor sabe disso, você sabe disso, que nem todo mundo do grupo vai saber tudo sobre todo o assunto. Mas vocês vão dividir e vão trocar informações minimamente. O ideal é que na hora do trabalho, mano, vocês tenham alinhado o que cada um vai falar numa sequência lógica, pra que vocês apresentem um trabalho que faça sentido e não pareçam uma coxa de retalho. Então isso vai ficar muito mais apresentável e muito melhor para o professor. Claro, se você não tiver que fazer a apresentação, tente revisar o texto que você fez, o trabalho que você fez, pra que não pareça também aquele frankstein, cada um botou uma parte aqui, botou outra parte lá, ficou aquele negócio confuso que não precisa disso. Mano, você que é calouro, você que tá entrando na faculdade agora, tá começando, faculdade federal, particular, qualquer coisa, você tá começando agora, quais estão sendo as suas dúvidas? Bota aqui nos comentários pra esse quadro ser especificamente pra você, mano. Eu também não quero trazer coisas que eu tive dificuldade quando era calouro, mas você não tem, você não é? Eu tô de boa, Zona. Eu trabalho em grupo aí, eu já sou pica, já desenrola, não precisava nem ver esse vídeo. Fala aqui nos comentários pra eu saber o que vocês querem ouvir, quais são as dicas que vocês querem. E já cola com nós, cola com nós que é sucesso. Bem-vindo ao Cola com nós, o canal mais top do can... Bem-vindo ao Cola com nós, o canal mais... Caralho, cara. Bem-vindo ao...